Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de Televisão, programa que você assiste, participa, gosta, manda críticas, manda sugestões, o tempo inteiro a gente está ligado na sua opinião, o que você acha, o que você quer saber, sempre no Cabeça Pra Cima. Você já conhece como se comunicar com a gente, www.boasnovas.tv Nosso site, você nos assiste em tempo real, nos assiste depois on demand, o tema que você quiser rever, tudo lá no site, não só o Cabeça Pra Cima, como todos os programas da Boas Novas. Pelo cabeça pra cima, arroba, boasnovas.tv, você se comunica, manda sua sugestão, manda sua crítica, manda sua opinião, sua ideia, e a gente está aqui para colocar no ar aquilo que você quer ver. Na semana passada, na quinta-feira, nós discutimos sobre o Islã, se o Islã ameaça a Igreja. Foi um tema específico em relação ao Islã e a perseguição aos cristãos, mas é impressionante que no dia seguinte, na sexta-feira, aconteceram os atentados em Paris. Isso é motivo de orgulho para todos nós, do Cabeça Pra Cima. Fico muito feliz de poder estar à frente dessa equipe que rala, que trabalha diariamente para levar até você o melhor da informação, o melhor que a gente pode do mundo da gente. Então, quero parabenizar toda a equipe de produção do Cabeça Pra Cima, toda a equipe técnica da Rede Boas Novas, que trabalha diariamente, que transmite o programa para você. Estamos todos nós, de parabéns, sempre levando até você o melhor do mundo e o pior do mundo. Mas é importante que o melhor e o pior sejam discutidos, sejam debatidos, sejam apresentados para você, para que você possa entender mais do planeta onde você vive. A gente falou também há cerca de três semanas atrás sobre lixo, sobre reciclagem, sobre desastres ambientais e a tragédia de Mariana mostra que nós estamos no caminho certo para fazer as pessoas entenderem a necessidade de melhorar o planeta para todos nós. Então, parabéns a todos e vamos para o Cabeça Pra Cima de hoje. A gente sabe que a tecnologia avançou muito no mundo moderno e ela traz soluções para muitas questões do ser humano. Hoje, nós vamos falar sobre uma dessas soluções que está ligada à mecânica, à tecnologia, está ligada a suprir uma necessidade de alguém. Nós vamos falar sobre prótese. Você sabe o que é uma prótese? Você conhece alguém que usa? Sabe a diferença entre elas? Eu hoje, por exemplo, já aprendi que nós temos prótese, endoprótese e vamos falar sobre tudo isso para você hoje aqui no Cabeça Pra Cima com uma galera muito bacana, especialista no assunto. Então, fique ligado. Cabeça Pra Cima está começando agora. A gente vai ao informativo e volta já já. As amputações se desenvolveram há muito tempo, sendo que os primeiros relatos do procedimento datam de 45 mil anos atrás. Desde então, a prática evoluiu e com ela surgiram novos métodos e formas de reabilitação física e mental. O Brasil dispõe hoje do que há de mais moderno no mundo da área de próteses, equipamentos que substituem, do ponto de vista estético e funcional, o membro perdido em acidentes ou doenças. Apesar disso, menos de 3% dos deficientes físicos brasileiros conseguem ter acesso a essa alta tecnologia, segundo a Associação Brasileira de Ortopedia Técnica. Pelo censo de 2010, no Brasil, são 45 milhões e 600 mil pessoas portadoras de deficiência, ou 23,9% da população. Desse total, mais de 13 milhões de pessoas têm deficiência motora e 35 milhões e 700 mil apresentam problemas para enxergar. Então, para falar sobre isso, nós temos hoje o Anderson Nolet. Ele é fisioterapeuta, técnico de próteses e órteses, palestrante e proprietário da Bionicenter em São José dos Campos, São Paulo. Bionicenter. Isso, Bionicenter. Tudo bem, Anderson? Tudo jóia. Bem-vindo ao Cabeça Pra Cima. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre próteses hoje. Legal. Eu esqueci de te avisar, antes da gente começar o programa, cuidado para você não ficar falando assim na cadeira. Não ficar mexendo assim. Isso é uma mania que todo mundo tem, que eu tenho. Às vezes, a cadeira fica assim, o cara que está em casa fica te olhando, fica tonto, cai de sofá. Fica mareado. É. Bem-vindo. Eu te falei que eu adoro São José dos Campos. Passei uma boa parte da minha infância lá, visitando CTA, todo ano. Muito legal a cidade. É um ótimo lugar, ótimo lugar. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Quem está comigo também é a Eliane Machado. Ela é médica, fisiatra, chefe da área de reabilitação e do Centro de Amputados do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia aqui no Rio de Janeiro. Um prédio lindo ali na Avenida Brasil, né? Bem-vinda, Eliane. Obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês, do Cabeça, pelo convite. É um prazer estar aqui. Quanto tempo o INTO está ali? Quatro anos. Quatro anos já. Nós nos mudamos em 2011. Eu passo sempre ali, porque eu vou muito a Niterói, então passo ali para pegar a ponte quando eu venho do lado de cá. Está bonito, né? É bonito, é um prédio lindo. A gente vai falar sobre isso. E quem está comigo também é a Tayana Lopes. Ela é estudante de jornalismo, atleta de natação do Vasco da Gama e assistente administrativa no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Não tinha outro time, não? Só tinha esse? É, aqui no Rio, sim, só o Vasco. Você é a vascaína, Tayana? Não, sou tricolor. Ah, meu Deus, olha! Que bom, uma tricolor. Que beleza. A gente está cercado aqui de pessoas com péssimo gosto. Que bom que você tem o bom gosto de ser tricolor. Bem-vindo à Cabeça para cima. Obrigada. Legal. Bom, a gente vai falar sobre prótese. A Tayana usa uma prótese na perna. Eu queria começar por você, Tayana. Que tipo de prótese que você está usando? Bom, eu sou desarticulada de quadril. Já tenho nove anos e meio. O que é uma pessoa desarticulada de quadril? É uma pessoa que não tem nada na perna. Eu só tenho no lado direito, só tenho a bacia e acabou. Você foi amputada na altura da... Bem na junta entre o quadril e a perna. O que você teve? Eu tive câncer. Eu tive um câncer ósseo, osteossarcoma. E acabei, fiz um tratamento. Eu tinha sete anos e meio, isso foi em 2003. Fiquei com a perna ainda, com a minha. Fiz uma cirurgia para preservar o membro. E depois de dois anos e meio, eu tive uma recidiva. E aí, realmente, não tinha mais jeito. Era arriscar, continuar com a perna. Então, a melhor solução era realmente amputar. E por ter sido num lugar muito alto da perna, só restou a desarticulação de quadril. E aí, desde que eu amputei, eu sempre procurei usar prótese. Fiz a minha primeira prótese. Com três meses, eu já estava usando. Três meses de amputação, eu já estava usando a prótese. Graças a Deus, eu me adaptei super bem. Fiz uma fisioterapia, mas assim, eu já cheguei para a minha fisiatra. Você é fisiatra também. Eu já cheguei para ela andando. Eu saí da oficina com a prótese e já cheguei no consultório andando para depois ir para a fisioterapia. Então, assim, graças a Deus, eu me adaptei muito bem. E hoje eu já estou aí, nove anos e meio, usando. Nove anos e meio. Sim, uso o dia inteiro. Consigo fazer todas as minhas atividades normalmente. Estou já três anos e meio, quatro, com você, né, Anderson? Sim. A gente tem trabalhado aí junto para melhorar, porque as próteses de desarticulação de quadril, quando eu comecei a usar, elas eram muito sacrificantes, né? Elas tinham um encaixe muito grande, vinha até quase a altura do peitoral. Então, assim, era bem desconfortável e aí temos um gênio da desarticulação de quadril. É o Anderson. É o Anderson, meu anjinho, que melhorou, assim, absurdamente minha vida, minha qualidade de vida. Hoje eu uso um encaixe mínimo. Anderson, você conhece a Tayana, você a atende, né, com essa questão da prótese. O que é uma prótese, Anderson? Para a gente começar a explicar para o telespectador o que é, como funciona. O que é uma prótese? A prótese, a definição mais próxima, para o pessoal poder entender, ela é a substituição total ou parcial de um membro. Isso a gente falando em prótese ortopédica de membros. Existe uma outra palavra que o pessoal usa muito, que é a órtese. A órtese, a gente ajuda o membro lesionado. Por exemplo, uma joelheira é uma órtese, um aparelho é uma órtese, com uma palmilha a gente considera também como uma órtese. Uma joelheira externa, uma joelheira... Você está auxiliando o membro lesionado, tá? Então isso passa a ser uma órtese. Quando você substitui, que é o caso da Tayana, que ela amputou a perna inteira, a gente substituiu o membro inteiro ali e colocou uma prótese no caso dela. Entendi. A sua empresa, a Bione Center, ela cria essas próteses? É, eu costumo dizer que assim, eu não vendo perna mecânica, né, o braço. O que eu vendo lá é o tratamento completo. Então quando o paciente chega para mim, para fazer uma prótese, toda a reabilitação a gente já faz desse paciente também. A Tayana, assim, sabe que uma desarticulação de quadril é uma das amputações mais altas que tem. E uma das mais difíceis do paciente se reabilitar, dele realmente usar essa prótese. Sabe que a maioria, nesse nível de amputação, a prótese acaba parando no guarda-roupa. Ou porque... É um cômodo. Um cômodo, o encaixe está mal feito, ou não foi feita a fisioterapia correta, ou está desalinhada, ou os componentes não são para aquele determinado tipo de paciente. Mas a Tayana, a gente até desenvolveu um sistema de encaixe para ela, que ele é bem menor. Tem um vídeo da Tayana, dá uma rodadinha, ele está sem áudio para a gente comentar em cima. Deixa a gente ver. Ah lá. Tayana, esse aí é recente, qual é a... Sim, eu estava na academia participando de uma aula, né, eu faço musculação e... Isso é uma aula normal, isso aí não é, não tem nada a ver. Não, não tinha nada adaptado. E aí eu conseguia desenvolver todas as atividades que o professor pedia. Esse aí já é um vídeo lá na Bionicenter, dessa atual prótese que eu estou. A gente tinha acabado de confeccionar e ajustar esse último encaixe. A gente mudou todo o sistema da prótese. Você vê que assim, a pessoa que a gente fala de desarticulação de quadril, ela não tem... Ela é em cima mesmo. Ela não tem um coto funcional, ela não tem uma alavanca. Então a gente usa... Essa prótese da Tayana está apoiada no... No isquio, que é o ossinho do quadril, esse ossinho que a gente senta. É o mesmo quando é uma amputação acima do joelho. Só que o dela não tem alavanca. Então a gente usa... Isso aí, modelando também. Sim, foi no Bionic Fashion Day, no Equador. Foi um evento voltado para pessoas que perderam algum membro, alguma parte do corpo por conta do câncer. E aí eu fui selecionada pela organização do evento, através do meu hospital em São Paulo, o Graque. E aí eu fui, fiquei uma semana lá, participei desse evento, desse desfile que foi sensacional. Estilistas de lá mesmo, do Equador, confeccionaram roupas próprias para o evento, voltadas para o evento. Foi um evento super bacana. Fiquei muito feliz. Eliane, você ajuda essa galera também. Você vê, a Thayana tem a necessidade, o Anderson inventa aquilo que vai suprir a necessidade e você ajuda na adaptação, no... Olha só, eu trabalho há 30 anos com amputados. Eu comecei trabalhando no antigo hospital de exército, agora eu trabalho no INTO. No INTO nós temos um centro de amputados, né? Então a gente participa da vida da pessoa que vai sofrer uma amputação desde antes da amputação. Na verdade, nós somos chamados a opinar a respeito do nível de amputação e a orientar o paciente. Porque você imagina o que é uma pessoa ser amputada? Se alguém parar para pensar um pouquinho no que é você, num momento da sua vida, por alguma circunstância, você perde um pedaço do seu corpo. Então existe todo um processo de vivência nessa situação em que o paciente se sente muito perdido. Você tem um pedaço do seu corpo que morre. Tem inclusive um sepultamento. É, sepultamento parcial. Você tem que, o hospital encaminha os familiares para fazerem o sepultamento do pedaço que foi morto. Imagina como isso é complexo. Então, a gente trabalha em todos os tempos com a reabilitação do amputado. A prótese é fundamental, mas muitas pessoas às vezes nem usam próteses, são reabilitadas. Porque a reabilitação implica em devolver a pessoa para as suas atividades, para a sua vida. E muitas vezes a prótese precisa ser pensada, porque a prótese vem para complementar uma pessoa e a sua vida. Então, o que é a demanda daquela pessoa? É claro que a tecnologia é ótima e a gente sempre que pode faz o melhor. Mas em algumas situações a pessoa precisa até de uma cadeira de rodas. Se é um idoso, com graves problemas cardíacos. A prótese não sempre vai resolver a demanda do paciente, né? Depende do paciente. Depende do paciente. Então, a reabilitação, ela... A prótese é a ponta da história. Então, por exemplo, para a Dayana, quanto mais tecnologia melhor, ela é uma menina ativa, que nada, que desfila. Essa é a demanda da Dayana. A demanda de um outro paciente pode ser diferente. Então, como é que funciona a reabilitação? Assim, vamos então conversar. Vamos ver como é que é a sua vida e aí tem todo... É claro, eu estou colocando assim, mas tem toda uma técnica de trabalho. A gente trabalha com uma equipe que vai avaliar... Uma equipe multifuncional. Exato, psicólogos, fisioterapeutas, fisiatras, médicos. Exato, exato. Lá no INTO nós temos um centro de amputados. Então, o paciente já é acolhido na primeira chegada, já é orientado com relação ao programa de reabilitação, o que é, como funciona, enfim. Então, eu trabalho com isso, né? Com reabilitação de amputados. Muitas histórias, né, Eliane? Histórias tristes, felizes, né? É, imagina. Bom, eu preciso, Anderson, eu sei que você ia falar, mas eu preciso fazer um intervalo, o nosso primeiro intervalo. Eu volto já já, ainda tem muito papo, ainda tem muito vídeo para a gente assistir. Muita coisa legal para a gente falar hoje aqui no Cabeça Pra Cima com os nossos convidados. Então, a gente volta já já. Voltamos com Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre próteses. E eu estou aqui com o Anderson do lado de duas próteses. É um negócio, cara, impressionante, né? Eu estava falando com o Anderson, Lua, ó, eu estava falando com o Anderson, eu vou fazer 52 anos, dia 30 de dezembro, e eu assisti O Homem de 6 Milhões de Dólares na televisão, né? Que é um seriado de um cara que era amputado e tinha que colocar várias próteses. Sim. E foi um sucesso, assim, impressionante. Hoje já é uma realidade. Já estamos bem próximos da tecnologia. Eu falo que, assim, logo, logo está começando a ultrapassar os limites dos nossos membros. Que loucura, cara. Fala um pouco dessa próteses aqui, Anderson. Eu trouxe duas próteses aqui, são bem de alta tecnologia. Esse aqui é um sistema de joelho que a gente chama de joelho inteligente, porque ele tem um microprocessador dentro do joelho que ele calcula a marcha do paciente. Por que é inteligente? Por exemplo, o paciente está andando devagar, ele precisa atravessar uma rua, ele precisa andar mais rápido, o próprio joelho já chuta mais rápido para acompanhar a marcha dele. Ele percebe essa necessidade? Ele, conforme a flexão que o paciente faz, ele já manda a extensão mais rápida. A força que o paciente faz, ele entende como uma necessidade de acelerar o passo. Não tem nada a ver com programação cerebral. Não, não. O pé também é um pé com sistema eletrônico, que ele, para a gente poder entender, ele se adapta ao tipo de terreno que você está andando. Ele tem um tornozelo hidráulico, tem uma questão de óleo dentro do tornozelo, que para a prótese ficar mais segura, ela o enrijece ou deixa o tornozelo mais flexível. Então, ele entende se o paciente está numa descida, se está numa subida, se está no chão desnivelado. Então, assim, é um conjunto entre o pé e o joelho. São duas articulações principais da prótese. Essa aqui é de encaixe em que altura? Não é igual a da Thayana? Não, não. Essa aqui é uma amputação acima do joelho, quando a pessoa tira o joelho, a gente chama de transfemoral. Tira o joelho e fica só com a terra coxa? Só com o coxa, isso. Sobra aquela parte remanescente do paciente. Aí ela encaixa aí? Encaixa através de um sistema de sucção ou pode ser feito com uma meia de silicone também? Qual é o tempo que uma pessoa leva para se adaptar a uma... Você não chama de... Perna mecânica é uma gíria? Não, não é errado. É uma prótese? É errado? Não é um termo... Não é politicamente correto? Porque agora tem essa história de que, ah, é politicamente correto. Não é um termo científico, mas é... Não é um termo científico. Não, mas é uma perna mecânica, né? Porque tem essa tecnologia, as articulações, tem óleo. É uma perna mecânica. Sim, é uma perna mecânica. E a gente faz toda a reabilitação do paciente. Ele reaprende a andar. A Bionicenter cria esse tipo de prótese? A gente monta o encaixe da prótese, que eu falo que é a parte artesanal da coisa. Que é onde você tira o molde do paciente e confecciona o cartucho, que é esse encaixe da prótese. Então, antigamente, a gente só usava aquele cartucho mais cor da pele, mais a espuma. Hoje, não. A gente faz o cartucho tatuado, faz do jeito que o paciente quiser. Todo o encaixe a gente faz em fibra de carbono, que é um material super leve, super resistente. É o mesmo material que usa em carro de Fórmula 1. Quando há aquelas batidas que sobra só o cockpit do piloto, ele é inteiro feito desse material aqui. Então, assim, é o que tem de mais alta tecnologia para o paciente. Quanto tempo o cara leva para se adaptar a uma prótese dessa? Vai variar muito de paciente para paciente. Em média, assim, um paciente jovem, abaixo do joelho, normalmente, a partir do momento que a prótese está pronta, isso é uma de fisioterapia que a gente faz um pouquinho diferente. Eu pego o paciente o dia inteiro comigo. A gente atende paciente que vem do Brasil inteiro. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo o tempo desse paciente. Normalmente, três a quatro dias. A partir do momento que a prótese está pronta... Três a quatro dias? É pouco, não? É, é bem pouco. É rápido. A partir do momento que a prótese está pronta, o paciente fica com a gente para ele sair das barras paralelas, aprendendo a andar em escada e rampa, ficando o dia inteiro com a gente, três a quatro dias. Impressionante. Quando é acima do joelho, uma semana, duas semanas. Quando é amputado as duas pernas, aí pode levar de um mês a três meses. Então, vai depender muito de cada paciente. E essa mão é uma mão mecânica, uma prótese de mão? Essa é uma mão biônica. É uma mão biônica. Então, tem a ver com o seriadinho que eu falei. Isso, estamos quase lá. Essa aqui é uma mão, modelo novo que tem, é um modelo feminino, que ela é menorzinha um pouco, e ela chega a ter quatorze tipos de pinças diferentes. Como é que ela funciona? A gente tem um eletrodo, que esse eletrodo vai por cima da pele, não tem cirurgia, não tem nada, isso que vai dentro do encaixe, do cartucho da prótese. Então, a gente pega, por exemplo, uma amputação abaixo do cotovelo, a gente pega a musculatura que o paciente faz a extensão dos dedos de punho. Conforme ele contrai essa musculatura, esse músculo gera um sinal elétrico, esse eletrodo ele capta esse sinal do músculo. Ele entende. Isso, ele capta o sinal do músculo e manda informação para a mão. E a mão faz o movimento. Aqui eu substituí o eletrodo por botão, mas depois se você quiser testar, dá para a gente testar em você mesmo a prótese. Então, aqui, ela fecha e quando ele faz o movimento contrário, a prótese abre. Então, aqui nós estamos em um movimento de pinça, a gente chama de pinça de força, para ele poder segurar uma sacola, segurar uma mochila. Se ele quiser mudar para o sistema de pinça fina, por exemplo, ele faz uma contração para abrir, a mão vai abrir inteira. Relaxa, mais uma contração para abrir. Mas isso aqui é encaixado em algum lugar. A gente tem feito um encaixe, né? Porque é diferente dessa prótese. Sim, mas é feito um encaixe de acordo com o paciente. É um encaixe também e essa parte da mão entra num encaixe e aí o músculo... Ele faz a contração muscular e ele muda o sistema de pinça. Entende a leitura. Tem um vídeo demonstrativo dessa mão mecânica. Vamos voltar para lá, enquanto... Roda aí, por favor, Fred. Olha lá. Isso aí é o que, Anderson? Isso aí é essa mão mesmo, né? É essa mão mesmo, é uma paciente fazendo os testes. Ah, é você, é você lá. Essa menina, ela nasceu sem os dois braços do... A gente chama de desarticulação de ombro e ela é congênita, ela nasceu assim. E muitos casos, quando o paciente nasce sem, às vezes não é indicado o uso da prótese. Aquilo que a gente estava conversando. É, não é a demanda. A prótese, ela tem que servir para aumentar o grau de liberdade do paciente. De repente, você pode colocar uma prótese e você vai diminuir esse grau de liberdade. Então, não é indicado colocar prótese. Aquela moça, especificamente aquele caso, normalmente quando nasce, ela faz tudo com o pé. Ela escreve, ela passa batom, ela faz tudo com o pé. Só que ela estava querendo colocar prótese porque ela estava querendo engravidar. Ela queria pegar a criança no colo. Então, por isso a gente começou a fazer os testes nela com o sistema de prótese biônica. Entendi. Mas, assim, nem sempre... A prótese não é indicada para todo mundo. Você tem a indicação correta para cada um. Mesmo porque tem diversos modelos de prótese. Entendi. Eliane, eu queria te perguntar... A gente estava falando no outro bloco sobre essa questão da demanda e o Anderson falou agora, por exemplo, da necessidade dessa moça. Ela quer engravidar e ela quer poder pegar o filho no colo. Isso está ligado diretamente a uma questão pessoal. E ele me disse, agora você estava vendo também, que em três, quatro dias uma pessoa consegue se adaptar à prótese. Mas você falou no outro bloco de uma questão que eu acho que é importante e fundamental, que é... E você pode me ajudar a entender, que é quanto tempo o emocional, o cérebro, o coração, a alma, o espírito, levam para se adaptar. Você que lida com isso diariamente. É muito complicado falar até em média de tempo. Porque é mais ou menos a mesma coisa de você falar, quanto tempo você se adapta à perda de uma pessoa que você gosta muito, que morreu. Depende. Depende de como você é antes, de como você convive com perdas, com as suas perdas. Depende dos recursos que você tem, do apoio que você tem. Depende muito, né? Quando a gente fala de alma, coração, cérebro. Realmente está em todos os níveis a amputação. Existe uma coisa muito interessante, que é o membro fantasma. A pessoa tem no cérebro registros do seu pé. Quando ele é amputado, aquele pé continua no cérebro. Ele continua sentindo o pé. É, tem uma... Então... Não sei se é mito ou se é lenda, o que você está dizendo, tem a ver com que a pessoa às vezes sente coçar o membro. Não, isso não é mito, isso é fisiológico. Nosso cérebro tem registros do nosso corpo, por isso que ele manda no corpo. Então, ele continua, o pé continua vivo dentro do cérebro. E a sensação da presença do pé continua viva. E cada um perde essa sensação dentro de um tempo, que depende de uma série de fatores e que não dá nem para a gente quantificar. Para alguns, quando a pessoa é tão interessante e complexo, que algumas pessoas que tinham muita dor no pé continuam sentindo dor. E essa dor prejudica a reabilitação, porque continua doendo. E você tem que tratar como uma qualquer dor. Você usa os mesmos analgésicos, as mesmas técnicas de tratamento para tratar de uma dor fantasma, que você usa para uma dor qualquer. Qualquer. Então, veja como você, como não é assim, ah, me livre, tirei o pé, acabou. Não, eu tenho, exatamente. Entendeu? Eu, assim, tenho uma música do Chico Buarque, Pedaço de Mim, que fala que, ele fala da saudade. E, em um dos momentos, ele fala que a saudade dói como um membro que você perdeu. Exato. Então, assim, eu não quero que a gente fique aqui no programa de hoje falando de prótese, como se fosse uma coisa assim, ah, perdeu a perna, bota uma mecânica, perdeu a mão, bota outra, perdeu... Ah, isso aí é tranquilo. Ah, não, fica, olha, todo mundo agora pode ficar despreocupado, porque agora já existe perna mecânica, daqui a pouco vai ter coração mecânico. E não é isso, porque eu acho que isso é muito mais profundo do que simplesmente trocar um... é uma coisa... Eu acho ótimo que você tenha essa percepção, porque, na verdade, é isso que acontece. É uma perda, tem um luto. O paciente vive o luto como qualquer um vive lutos. Claro. Vive seus lutos. E as pessoas reagem de maneira diferente também. E se você não valoriza esse luto, se você não trabalha o luto com o paciente, essa questão pode prejudicar todo o processo. Até a adaptação, o tratamento que você faz com ele, tudo é comprometido. Com certeza, a dor não melhora, a tristeza não melhora, depois da amputação vem uma depressão. Então, toda essa parte tem que ser cuidada. Claro. Porque é um luto, é um período de... Eu tenho vários pacientes que, assim, eles acabam se redescobrindo depois de uma amputação. A gente tem essa parte do luto, tudo, mas a pessoa tem que continuar andando para frente. Sim. E você acaba mudando seus valores depois de uma amputação. A vida continua sempre, né? Com certeza. Tem uma grande parte que acaba mudando seus valores. Você fala, pô, você começa a prestar mais atenção nas coisas. Então, assim, eu tenho vários pacientes que, antes de amputar, eles andavam de bicicleta. Depois que eles amputaram, hoje o cara é campeão brasileiro. E não tem categoria específica para dele de amputado. Entendeu? Então, a pessoa acaba se redescobrindo depois de uma amputação. O que é muito legal também, né? Porque você trabalha bem. E, assim, cada um reage de uma maneira completamente diferente da outra. Como, às vezes, chega a paciente para mim para fazer a avaliação. E eu vejo que, assim, a família inteira, quando vai fazer a avaliação, quer que o paciente coloque a prótese, mas o paciente não aceitou ainda o que aconteceu com ele. E eu não coloco a prótese. Tem caminho para um profissional, ou fisiatra, ou psicólogo, ou psiquiatra, tratou aquilo lá. A hora que ele estiver bem da cabeça, vamos falar assim, a gente cuida do corpo. Falar informalmente é isso mesmo. O primeiro passo é você se aceitar. Você aceitar a sua nova condição. Não adianta pai, mãe, namorado, tio, te querer que você se aceite, querer que você use uma prótese se você mesmo não quiser. É um processo, assim, delicado. Ainda mais quando é acidente. O meu não foi acidente. Então, eu tive uma escolha. Eu tive toda uma preparação justamente com essa questão da dor fantasma. Eu já sabia que eu ia sentir. Então, quando eu acordei no hospital, depois da cirurgia, para mim, na cabeça, ainda estavam as duas pernas lá, mas não estavam. Então, assim, até hoje, eu tenho nove anos e meio de amputação, até hoje eu sinto. Eu tenho a sensação fantasma. A dor fantasma eu perdi com um ano e meio, dois anos depois da amputação. Mas a sensação ainda existe? A sensação eu ainda tenho. Eu sinto a minha perna como se ela estivesse dobrada. Ah, você sente a perna numa posição só? Eu sinto a perna numa posição só e ela fica coçando. Se tiver muito frio no ambiente, eu vou sentindo que ela vai ficando gelada. Você tinha quantos anos, Tainá? Nove? Eu amputei com onze. Com onze anos. Como é que foi depois, na escola, a vida? Como é que você voltou a tua vida? Olha, graças a Deus, assim, o colégio que eu estava na época, eles fizeram um trabalho sensacional com a minha turma. A minha turma chegou a me ver careca. Que criança é perverso. Chegou a me ver careca. Então, a turma já estava esperando alguma coisa diferente. E eu cheguei super tranquila. Já tinha... Eu me aceitei, eu abracei a minha nova realidade. E eu consegui fazer tudo normal. Eles até adaptaram, né? Botaram elevador na escola. Minha turma foi para uma sala no TR. Tem toda essa adaptação que, assim, se a pessoa não entender que ela precisa disso, vai ser muito mais sofrido. Então, se você não aceitar, eu, às vezes, minha mãe implica comigo, ah, você é meio orgulhosa. Talvez. Em que sentido? Mas de aceitar ajuda. Mas eu entendo até onde eu preciso. Você evita aceitar ajuda? Eu faço por mim. Você, exato. Eu faço por mim. Mas quando eu vejo que eu não consigo, aí sim. A pessoa se sensibiliza, fala assim, não, eu vou ajudar ela. Aham. Só tem que dizer, aquela ajuda que atrapalha. Tem muita idade ainda, calma. Então, assim, eu consigo fazer tudo. Claro, não consigo carregar muito peso. Tem todo uma... Mas aí, a gente pede ajuda à mãe, pede ajuda ao pai, né? Não precisa de ajuda para tudo. E se a pessoa mesmo não entender que ela não precisa de ajuda para tudo, ela vai viver dependente de alguém. E isso é uma condição que... É um sentimento de autopiedade que normalmente aparece no paciente. E justamente uma das coisas, quando a prótese tem esse objetivo de aumentar o grau de liberdade do paciente, fala, ó, meu, acabou aquela história, ah, vou almoçar hoje na cama, pega um copo d'água para mim, agora tem as duas pernas, os dois braços. Levanta, vai lá beber, levanta, vai almoçar com todo mundo, entendeu? Não é porque você perdeu um membro, você é menos do que ninguém do que está aqui. Então, assim, você tem a... O objetivo da prótese é aumentar o seu grau de liberdade, porque você tem que querer também. Claro. O paciente tem que se esforçar também. Não adianta aumentar o grau de liberdade. Essas coisas acontecem todas, quer dizer, a gente está falando assim, mas na prática, quando você trabalha com a amputação, elas vão acontecendo, entendeu? A primeira, a primeira, a primeira, o primeiro passo, muito positivo, é o paciente, tivemos aqui um depoimento brilhante, é o paciente aceitar a sua imagem, porque se ele se aceita, não é só o amputado, qualquer um. Se você aceita a sua imagem, você se coloca em qualquer lugar do mundo. É verdade. reconhecimento, cada etapa da infância tem uma característica, por exemplo, quando é uma amputação na infância, tanto da criança se percebendo, do adolescente se percebendo, que é uma etapa, não é? A questão não é da amputação, a questão é da etapa que ele está vivendo, do adulto, do idoso, então, cada época, o trabalho de reconhecimento da sua imagem é um trabalho que vai ser feito de acordo com a época da vida daquela pessoa. Então, em que você, só que a medida, ao mesmo tempo que você vai trabalhando essa aceitação da imagem, você vai oferecendo ferramentas de melhoria funcional, isso melhora muito a sua imagem, né? Quando você consegue ter independência para as suas atividades cotidianas, por exemplo, você já melhora muito a sua autoestima. No adulto, no idoso, quando você dá... Quando você falou, não precisa de ninguém para fazer mais as coisas para você. Não, isso já melhora muito a sua imagem, a sua autoestima. Então, daí a importância de você estar trabalhando com... focando todas essas questões da pessoa, as necessidades da pessoa. Abordar tudo isso. Abordar tudo isso. E trabalhando com tudo isso ao mesmo tempo, para que você consiga realmente ter um ganho. Que a solução seja a solução adequada. Exato. E o Anderson, cara, não é implicância com você. Eu preciso de novo fazer o intervalo, já estourei quatro minutos desse bloco. A gente vai ao intervalo, volta já, eu volto dando a palavra para você. No próximo bloco, eu quero saber do Anderson, da Eliane e da Tayana, valores, quem é que faz, se só hospitais particulares, se o SUS faz, quem é que pode ajudar, você que está assistindo, que talvez tenha necessidade de colocar uma prótese. Você que usa uma prótese, quer trocar. Enfim, você que conhece alguém, aí no próximo bloco, fica ligado. A gente volta com essas informações para você. Voltamos com o Cabeça Pra Cima, falando sobre próteses. Você está acompanhando a gente. Antes de continuar, quero agradecer a você, semeador de boas novas. Obrigado por assistir, obrigado por colaborar, obrigado por nos ajudar a fazer programas como esse, de informação, de utilidade pública, programas que vão levar para as pessoas informações que podem ajudar a transformar a vida delas. E a gente faz isso graças a você, que é semeador de boas novas. Muito obrigado mesmo. Queridos, vamos lá, Anderson. Eu te interrompi o que você ia me falar naquela hora. Lembra? Esqueceu? Não, agora passou. Então, me diga uma coisa, valores. De Unicenter, como é que você é uma entidade privada, você atende o SUS? Fala um pouco aí para mim sobre isso. Eu atendo pacientes particulares, não trabalho com o SUS. Os valores das próteses, eu falo que próteses a gente pode entender, é igual carro. A gente tem desde o carro popular até a Ferrari. Carro de luxo. Tá, então assim, a gente tem desde prótese a partir de 5 mil reais a prótese de 450 mil reais. Esse é o valor mínimo de uma prótese hoje no Brasil? Em torno, gira em torno de 5 mil reais. De 5 a 6 mil reais. E qual é a, isso também, a durabilidade dessa prótese também está ligada a essa questão da qualidade das pontas? Também, também está ligada, mas assim, em média, a gente fala que é em torno de 5 anos. Porém, assim, eu tenho pacientes que vieram trocar prótese depois de 13 anos, como eu tenho que dar aula de surf no Guarujá, que dura 9 meses a prótese da pessoa. Então, vai muito dos cuidados que a pessoa tem com essa prótese também. Bem, hoje existem alguns caminhos que ela pode conseguir essa prótese, através de financiamento pela empresa, através de financiamento via banco, que hoje tem um... Pela empresa que você está falando, por exemplo, a sua. Por exemplo, a minha. Você financia. É, em 5 até 6 vezes a gente financia. Mas existe um financiamento hoje por um banco, que é uma taxa muito baixa, e eles financiam até 60 vezes. Esses valores vão depender da... quando a gente fala da diferença da prótese, da qualidade de quê? Do material, da necessidade, da manipulação, o quê? Eu gosto de comparar com o carro, porque assim, você não tem um carro super esportivo se você mora numa fazenda. Então, nem sempre o mais caro é o melhor indicado para esse paciente. Também. Entendeu? E, volta a dizer, outro dia chegou um senhor desesperado, lá na minha empresa, que o filho dele com 18 anos de idade perdeu uma perna acima do joelho. Ele falou, ó, andei pesquisando, vi que prótese, melhor que tenha joelho eletrônico, estou vendendo minha casa e meu carro para colocar o melhor que tem no meu filho. Eu fui para parar. Falei, desfaça o negócio do seu carro, desfaça o negócio da sua casa, vamos começar com uma prótese mais simples, vamos fazer ele voltar a andar, voltar a trabalhar, voltar a estudar. Está queimando as etapas que a Eliane falou para a gente. E vamos mais para frente, a hora que puder, troca um pé, troca um sistema de joelho, troca um sistema de encaixe. Então, assim, não é um desespero também você sair desesperado e falar, não vou conseguir nunca uma prótese. Tem outros caminhos, como o SUS também. Pois é, Eliane, como é que é o panorama hoje no Brasil, essa questão da prótese via SUS? O SUS, ele é uma instituição que prevê a protetização dos amputados. Então, está dentro do SUS, o SUS tem a tabela e essa tabela tem muitas próteses e ele atenderia a necessidade básica de todos os amputados. Então, eu acho que é excelente, a gente tem uma Ferrari e fica muito feliz, mas nem sempre. E muitas vezes você funciona muito bem com um dispositivo mais simples, que recupera a sua função. Então, hoje, desde que o paciente seja encaminhado para um programa de reabilitação, ele vai receber a sua prótese. Mas, nos centros maiores, isso é mais fácil, porque a gente já tem centros de referência. Aqui no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, o INTO é um centro de referência, mas temos também outros, vários outros aqui, que trabalham com o SUS, que trabalham dentro da tabela e que fornecem próteses para o SUS. Alguns municípios mais remotos também têm obrigação de protetizar os seus pacientes. A questão é que, muitas vezes, o paciente não sabe disso. Falta informação. E, algum tempo atrás, falta muita informação. Falta muita informação aqui no nosso ambiente. Há uma fila? Não, não existem filas, porque não se faz fila para esse tipo de paciente. Então, para que exista uma fila, alguém tem que ter o cuidado de fazer a fila. Então, alguns centros, aqui no Rio, por exemplo, tem alguns centros que trabalham com uma espera. Então, o paciente vai sendo reabilitado e fica numa lista de espera, até que se faça um contrato. Porque a prótese, ela não é alguma coisa que você possa comprar, como você compra um sapato, um calçado. A prótese é feita para o paciente. Sob medida. Sob medida. Ela é como se fosse um vestido, uma coisa que é feita muito especial, porque ela é para o paciente. Você não aproveita uma prótese de um para o outro. Você pode até aproveitar os componentes, que são o pé, o joelho, as articulações. Mas o encaixe da prótese é específico para aquele paciente. Daquela necessidade daquele paciente. Daquele paciente. E essa espera hoje está girando em torno de... Pois é, aí vai... Depende de onde você esteja. Mas o que eu posso dizer com clareza é que o Brasil está preparado para protetizar todos os seus pacientes. E se a prefeitura... Está preparada. Se a Secretaria de Saúde do município, ela não tem naquele local, ela tem responsabilidade de encaminhar o seu paciente para um centro de referência que possa protetizar o seu paciente. A prótese vai ser a prótese que existe no SUS, mas a qualidade da prótese está muito na qualidade da confecção. O paciente nunca deve aceitar uma prótese que machuque, que faça pontos de vermelhidão. E aí vão dizer para ele assim, ah, mas o senhor começa a usar que vai se acostumar. Compre esse sapato apertado que ele vai alargar. Não, não vai. Vai só piorar. Claro. É claro que além disso, além dela ter que ser entregue bem, ela deve constar de uma manutenção. Porque o peso das pessoas varia. Claro. E como o encaixe é feito sob medida, ele precisa receber ajustes. E pode acontecer também do amputado, em função da amputação, ganhar peso, né? É, o que é comum é, você tem um problema de saúde ou passa por um trauma violento e aí você fica internado e aí você perde muito peso. Começa o programa de reabilitação e à medida que você fica bem clinicamente, você ganha peso. Então, por isso, no hospital, por exemplo, a gente trabalha com acompanhamento eterno. O paciente, nosso paciente amputado vai ser o nosso paciente para sempre, porque ele vai ter que substituir as próteses e vai ter que fazer ajustes. Quando é criança, você tem uma ideia? Às vezes, a gente tem que substituir a próteses mais de uma vez por ano. Crianças que entram em fase de estirão, de crescimento, precisam de substituição à medida que elas cresçam. Claro, claro, está crescendo. Tayana, fala o que você quer dizer. Não, não, é só para eu ter uma ideia de como é importante o acompanhamento do paciente. E o paciente não aceitar essa colocação, ah, vamos usar que vai ficar bom. Não, não vai, pode ficar bem pior e pode machucar. E se machucar, você não pode mais usar a próteses. Você tem que cicatrizar a sua lesão para depois voltar a usar. Entendi. Eu não sei quanto está a espera no INTO aqui, mas na minha região lá, os pacientes do SUS estão esperando até oito anos para receber uma próteses. Oito anos? Uau. É, assim, depende muito de cada região. Agora, assim, o que acontece, muitas vezes o paciente subiu o nível de amputação na fila, quando é contemplado, ele já, depois que foi feita a avaliação, quando é gerado o sistema de compra, ou ele amputou a outra perna, ou ele subiu o nível de amputação, muitas vezes a pessoa morreu na espera. E eu não sei como é que está aqui no Rio de Janeiro. Você está falando de São José dos Campos, que é... Sorocaba, São José dos Campos. A 80 quilômetros de São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. Eu sei que Santos demora quatro a seis meses para a pessoa conseguir. Ah, pois é. Entendeu? Então, assim, vai depender muito... Vai variar. Isso vai variar. De região para região. Vai variar, né? Oito anos esperando... Sorocaba chegou a ficar dez anos sem comprar uma prótese. Oito anos são daquelas piadas que existem no Brasil, né? Oito anos é piada. Quando a gente vê, por exemplo, ontem matérias como a gente viu de noite na televisão, aquela questão dos leilões pela internet, aí a gente sabe... Bom... E aquilo lá acontece com prótese também, viu? Aquilo lá acontece com prótese também. Também acontece. E esses são os motivos que eu não trabalho. Leilões virtuais. É... O brasileiro, infelizmente, né? Ele encontra sempre um jeitinho para fraudar, roubar e atrapalhar a vida das pessoas, né? Tayana, me fala uma coisa. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Você já nadava antes? Como é que você... Eu comecei a fazer escolinha, eu comecei a fazer escolinha de natação, mais ou menos um ano antes, eu tinha nove para dez anos. E aí, nesse meio tempo, estava aprendendo realmente a nadar e aí voltei a fazer o tratamento, então tive que parar. Teve todo um processo, porque após a quimioterapia você não pode voltar a fazer certas atividades, porque a sua imunidade ainda está baixa. E aí eu fiquei cerca de dois anos esperando, porque eu ainda tomava remédio. E aí voltei, voltei a nadar já com o objetivo de tentar competir algum dia. E aí eu voltei, comecei a treinar direitinho, conheci o meu ex-técnico na Andef, Associação Notoriense, Interói, a Impendotiba. E fiquei lá durante cinco anos. Conheceu o Clodoaldo lá, lógico, né? E treinei, tive o prazer de... Grande Clodoaldo. Grande Clodoaldo, a Camille Rodrigues também, que foi para o Parapan agora, arrebentou. Você é para-atleta, você vai participar da Paralimpíada? Eu vou participar do outro lado da história. Eu estou no comitê organizador já tem um ano e meio, quase. E eu estou participando e, coincidentemente, eu trabalho na área de tecnologia. Olha, que legal. É totalmente diferente, a gente não mexe com prótese, nada disso, mas a gente é responsável por todo o resultado. Então, toda aquela parte tecnológica, os placares, tudo sai lá da minha área. Então, eu vou participar nos bastidores, né? Ajudando, trabalhando para proporcionar toda a estrutura que a Camille, que o Clodoaldo, que o André Brasil vão precisar para competir. Legal. Cristiano Dias. A gente já teve prazer de gravar com alguns desses atletas maravilhosos. São sensacionais. E são sensacionais, né? Você está feliz? Muito. Muito. Você já superou o luto? Sim, total. Eu, sinceramente, não tive, assim, um luto. Quando o médico me deu a notícia da amputação, no mesmo dia, por poder usar prótese. Então, assim, eu já tinha essa cabeça bem estruturada. Que bom, é, exatamente, que era criança. É, exatamente. Então, assim, eu já fui, me agarrei a todas as esperanças que eu podia ter, me agarrei em Deus e... Ótimo. Sou feliz, sou muito feliz. Eu conheci lugares, pessoas que, de repente, não, tenho certeza que se eu não tivesse perdido a perna, eu não conheceria, eu não teria tantas oportunidades como eu tenho hoje. É um pouco do que o Anderson falou, né? A vida muda. Muda. E a vida é esse milagre maravilhoso, misterioso e louco, porque a vida continua sempre, né? Continua, e você muda a sua perspectiva. É. Você olha com... Exatamente. E agora eu vou dar em primeira mão aqui, ó, na frente da sua mãe que está assistindo a gente. Está namorando você, né? Estou. Está namorando, né? Estou. E ele é Lisboa? Sim. Muito. Bom, legal. Bom, eu vou para o próximo intervalo e no próximo bloco a gente volta para ainda falar um pouquinho mais de prótese, terminar o programa de hoje. Muito bacana. A gente volta já já. Voltamos com o Cabeça para Cima, hoje falando sobre prótese, um programa muito legal. Espero que você tenha gostado, que ele tenha servido para te ajudar com informação, aquilo que você precisa saber para ajudar alguém que você conhece ou você mesmo. Anderson. Anderson. Sim. Obrigado, cara. Prazer em te conhecer. Obrigado a vocês com a oportunidade. Onde é que existe prótese para tudo? Quase tudo. Fala. Existe prótese para orelha, prótese para nariz, as pessoas com câncer de pele tem que tirar o nariz, prótese de olho, de membros, desde ponta de dedo até a desarticulação total do paciente. Existem as próteses penianas, existem as próteses mamárias, desde aquela interna como a externa, a pessoa que fez uma mastectomia, que teve que tirar uma mama, existe uma prótese externa, que você veste dentro de um sutiã, até para você balancear o corpo do paciente. Então, existem diversos tipos de prótese. Tudo que vai substituir aquilo que foi amputado, foi retirado do paciente. Hoje existe. Sim. Impressionante. Obrigado pela tua presença hoje aqui no Cabeça para Cima. Obrigado, Gustavo. Um prazer te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Você continue ajudando as pessoas. Obrigado. Eliane, querida, a mensagem da gente é uma mensagem boa, positiva, de esperança? Como é que é? A mensagem é boa, positiva e de esperança. Desde que o paciente não se acomode, não fique trancado dentro do quarto. Ele deve ficar um pouquinho trancado, chorando um pouquinho, que é natural de qualquer perda. Mas é muito importante procurar ajuda, procurar um centro de reabilitação, cobrar da sua Secretaria de Saúde, do seu município, que lhe ajude, que lhe encaminhe. Porque a amputação, muitas vezes, dá início a uma fase da vida até melhor do que a anterior. Então, a mensagem é de muita esperança. Por mais paradoxal que possa parecer. Sim. Muitas vezes o paciente vai encontrar uma equipe de reabilitação, vai encontrar uma equipe que vai ajudá-lo a conquistar novas coisas, as quais ele não tinha tido acesso antes da amputação. E a vida pode melhorar. A vida pode mudar, mas para melhor. Que bom. Tayana, bom ter uma atleta aqui, no cabeça para cima. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Clodoaldo, o Cristiano Dias. E eu não consigo ver diferença entre eles e um cara dito normal. Não consigo. É impressionante a capacidade deles de ganhar medalha. É papa medalha. Então, parabéns para você. Obrigada. Bom trabalho nos Jogos Olímpicos. Queria que você deixasse aí uma palavra de... O esporte, ele tem o poder de mudar, de trazer oportunidades para as pessoas. Então, assim, realmente, a gente é um atleta como qualquer outro. Claro que a gente tem as nossas limitações, a gente tem tudo aquilo a ser superado. Mas o esporte é isso, é você vencer, é você lutar atrás de um objetivo. Você chegar na linha de chegada, de você bater, no meu caso, no placar. Isso é a vida. A vida é isso, é você estar sempre buscando o melhor de si. A emoção é a mesma. A emoção é a mesma. E o atleta tem isso, né? Tem isso nato nele. Eu acho... Rio 2016, Paralimpíadas, a gente tem tudo para bombar. É uma das coisas mais emocionantes que eu acho é o esporte. É uma emoção, assim, muito bacana. Muito bacana. E hoje a gente quer encerrar o Cabeça para Cima de maneira diferente. A gente sempre encerra com música, mas hoje, em homenagem às vítimas das tragédias lá em Mariana, em Minas Gerais e a tragédia de Paris, a gente quer encerrar com um minuto de silêncio. E hoje, em Ignacios que eu não te amo. E hoje em dia, em seguida, você vai fazer um minuto de silêncio. E aí, hoje em dia, nós vamos lá. E aí, hoje em dia, a gente vê um minuto de silêncio. E aí, hoje em dia, eu vou ter um minuto de silêncio. E aí, eu vou ter um minuto de silêncio. E aí Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim